Meus amigos, o Paiol, a decisão é hoje e eu trarei aqui pra vocês as parciais e teve reviravolta. Como sempre eu vaso o resultado aqui pra vocês, eu sempre tô aqui trazendo as parciais, desde o Big Brother, sei lá, o 20, né? Então já é há muito tempo que eu faço esse trabalho e é a parcial que mais acerta na internet. Por isso que eu digo que eu vaso o resultado, né pessoal? Porque, de fato, sempre acertamos. E vamos lá, né? Sem muita enrolação, sem muitas delongas, porque são 10 participantes no Paiol e somente 4 entrarão, sendo 2 mulheres e 2 homens. Então eu vou mostrar primeiro as parciais das mulheres aqui pra vocês. E nas mulheres tá tendo quase uma reviravolta. Ainda não teve, mas tá quase. Bom, quem está liderando é a Nádia, com 33% dos votos. Também não tá a muita distância assim, né? A Lumena vem em seguida, entrando junto com a Nádia com 26%. Só que a Wendy Tavares tá colada na Lumena, com 26%. A Wendy tá quase cavando essa vaguinha aí, pessoal. Aí depois nós temos a Alicia com 10% e a Sol do Deboche com 4%, que é uma pena, porque a Sol, ela é incisiva, ela é muito legal. Eu queria que ela entrasse, mas não é possível. Então nas mulheres, por enquanto, tá entrando a Nádia em primeiro lugar. Só que a Lumena e a Wendy estão disputando e tá quase que um empate técnico. Se houver qualquer mudança, eu trarei aqui pra vocês. Já no time dos homens, quem lidera é o Cesar Black, com 37% dos votos. Mas vejam só a reviravolta que aconteceu, pessoal. O Igor Freitas, que até então não tava entrando, ele passou o Chai. Ele agora está com 27% e o Chai com 26%. Tudo isso porque viralizaram vídeos do Igor brigando com o Lipe no reality, acho que era o de férias com o ex. Enfim, pessoal. Acontece que o Igor é um cara muito bom pra reality. E aí, estão querendo colocar ele. O Eric Ricard fica ali com 8% e o JP Venanço com 2%. Eles não têm chances. A disputa está entre o Chai e o Igor Freitas. Qual dos dois entrarão? Eu acho que vai entrar o Igor no final das contas. Pode ser que entre o Chai. Se houver mudança na votação, eu trarei aqui pra vocês. Só que eu acho que seria interessante se o Chai e o Igor entrassem. Porque eu acho que eles entregariam mais. Olha, o Cesar Black, as pessoas têm uma visão muito deturpada sobre ele. Por mais que ele seja um cara gente boa, e eu gosto inclusive dele, porque ele é um cara autoastral e tudo mais. No entanto, no BBB 23, ele se destacou em uma edição que entregou muito pouco. Então, a edição dele foi muito fraca. Por isso que ele acabou se destacando. Mas vale frisar que o Cesar Black foi um participante considerado fraco. Ele não entregou muito no BBB Brasil, gente. Por esse motivo, que eu acho que o Cesar Black, ele não é um personagem tão interessante pra entrar no reality show. Pode ser que ele surpreenda. Mas eu acho que seria mais legal, causaria mais, se o Chai e o Igor entrassem. Mas, entre o Chai e o Igor, eu acho que o Igor seria melhor mesmo, pessoal. Pelo que eu já vi sobre ele, né? Então, vamos continuar acompanhando. Valendo frisar que aqui temos a cobertura completa de A Fazenda. E após o reality show, após a edição terminar na Record TV, eu abro live aqui todos os dias com vocês. Então, fiquem ligados pra vocês não perderem essas lives. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações, com novos vídeos. Até uma próxima e tchau!